O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Durante a capacitação, cerca de 650 mulheres devem receber o DIU. Mas para falar melhor sobre o projeto, a gente conversa agora com a gerente da Gerência de Atenção à Saúde da Mulher de Pernambuco, Cleonúzia Vasconcelos. Bom dia, Cleonúzia. Bom dia. Cleonúzia, começa falando para o nosso ouvinte qual a importância de uma capacitação como esta. Bom dia a todos e todas. A gente trazendo o treinamento de inserção de DIU, significa garantia de direitos sexuais e reprodutivos. Na verdade, toda atenção primária saúde, todo profissional que trabalha e atua na atenção primária saúde, ele deve, na sua rotina, estar discutindo com a sua população sobre planejamento reprodutivo e o direito de ter ou não ter filhos. E quando a gente vem numa luta muito grande contra a mortalidade materna, e uma das bandeiras principais é essa, a gente garantir planejamento reprodutivo. Isso porque a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde já divulgou há muito que mais de 50% das mulheres têm gravidez não planejada e não programada. E isso reflete em pré-natal, em diminuição da qualidade, vamos dizer, de todo um cuidado que vem advindo disso. Então, por isso, a gente garantir o acesso a um método que a gente considera eficaz, com baixa falha, de longa duração, é de extrema importância. Cleonúzia, a capacitação termina hoje, quinta-feira, e qual é a previsão do número de profissionais que vocês pretendem alcançar com essa qualificação? A qualificação, na verdade, ela vem de uma base teórica e prática. Já existiu para todos os profissionais médicos de enfermagem, em semanas anteriores, todo treinamento teórico, para que eles se sintam seguros sobre o procedimento, assim como o conhecimento da prática da infecção do DIU, para também poder estar informando as suas pacientes. E agora, nessa semana, finaliza com a prática que está sendo realizada, e finaliza hoje à tarde. Mas a gente tem uma média em torno de uns 300 profissionais sendo capacitados de profissionais médicos de enfermagem. A gente está falando aqui da teoria e da prática juntos. E, Cleonúzia, a senhora falou sobre a importância dessa prática, da inserção do DIU, para ajudar no planejamento familiar e até também para preservar a vida de algumas mulheres. Fala um pouquinho mais de que forma isso beneficia a população feminina, que precisa de serviços como esses, né? Porque a gente também está falando sobre pessoas que, sem esse tipo de capacitação, sem esses médicos mais qualificados, não teriam acesso a esse serviço, né? Como isso beneficia essa população? A população beneficia por ter o acesso próximo da sua residência. Como eu falei no início, assim, uma garantia de direito. Quando você procura uma unidade de saúde para ser orientado sobre métodos contraceptivos, você deve ter todo o leque que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. O DIU é um deles. Então, assim, a gente considera, a gente chama de métodos de longa duração aqueles que não necessitam. Primeiro que porque a longa duração, né? O dispositivo intrauterino que a gente chama por DIU, ele é ofertado pelo Ministério da Saúde, né? Então, é um método gratuito que é garantido pelo SUS e que a gente trazendo para a Unidade Básica de Saúde para que o profissional que trabalha ali, para a sua comunidade, possa ofertar o momento que necessitar, é muito importante. Então, assim, é uma garantia de que a gente está ofertando saúde, literalmente, né? Porque a gente sabe que aqui, em termos do DIU, ele vai ter um percentual de falha muito próximo ao da esterilização cirúrgica, que é a famosa laqueadura tubária, que tantas mulheres, por não ter acesso a métodos simples que no ambulatório eu vou colocar e vou para casa já garantida, porque é de imediato a atuação do método, né? E você, quanto tempo está lá naquela fila de espera, aguardando que chegue o seu momento de uma cirurgia para a esterilização. E você poderia estar fazendo de uma maneira tão simples, um DIU que dura 10 anos ou menos, o tempo que você desejar. Ah, se você não desejar mais filha, você vai trocar de 10 em 10 anos até chegar o seu período de menopausa. Então, ele tem um percentual de falha em torno de 1 para cada 100 mulheres. Na verdade, todo método contraceptivo, ele vai ter algum percentual, inclusive a laqueadura tubária, né? Não ter percentual de falha só se realmente não houver relações sexuais, mas todo método vai ter um percentual. E dentre eles, os mais seguros são esses, de longa duração. E por isso, a gente acha tão importante treinar a atenção primária à saúde para que ela possa garantir também o que há de melhor. Se for a opção da mulher usar pílula combinada, injetável, não há problema. Mas ela tem o seu direito completo. E lembrando que nenhum método desse vai evitar doenças sexualmente transmissíveis, gente. Então, lógico, sempre vai ser orientada e reforçada a importância da dupla proteção, que a gente chama que é usar preservativo, para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Muito obrigada pela sua entrevista, Cleonuzia. Obrigada também. Você conferiu no Muiro do dia de hoje uma entrevista com a gerente da Gerência de Atenção à Saúde da Mulher de Pernambuco, Cleonuzia Vasconcelos, que falou sobre a importância de uma capacitação que está sendo realizada aqui em Caruaru e deve qualificar profissionais na implantação do DIU. Carro Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.